Eu simplesmente gostaria que você me esquecesse E pra lugares bem distantes de onde eu moro, desaparecesse Eu fui um povo acreditando em você Até agora, é o seu favor, se você for embora Desapareça, desapareça mais depressa que eu puder Me deixe em paz e vá viver onde quiser É o bastante para que eu viva bem Desapareça e se tem vergonha nunca mais volte aqui Fui enganado mas agora decidi Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém Eu simplesmente gostaria que você me esquecesse E pra lugares bem distantes de onde eu moro, desaparecesse Eu fui um povo acreditando em você Até agora, é o seu favor, se você for embora Desapareça, desapareça mais depressa que eu puder Me deixe em paz e vá viver onde quiser É o bastante para que eu viva bem Desapareça e se tem vergonha nunca mais volte aqui Fui enganado mas agora decidi Pois não sou trouxa e nem brinquedo de ninguém Eu não sei se tem vergonha nunca mais De novo, eu não sei se tem vergonha nunca mais Eu não sei se tem vergonha nunca mais Obrigado.